E aí pessoal, eu sou o Ronaldo Afortunato E o que você acha de fazer um forro desse jeito? Estilo comeia, é bacana Então já se inscreve no canal E assina o sino aí E deixa um comentário Pra ver o que você achou desse forro Muito bonito, né? Então, vai lá Obrigado 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 E aí galera Gostaram do forro? E aí Beleza? Valeu Até mais Já se inscreve no canal E aí